Olá, bom, hoje então vamos conversar sobre o incrível Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse aqui então é o primeiro volume da trilogia Millennium, tá? E eu gostaria de começar perguntando por que esse título? Por que esse título? Por que esse título é melhor do que A Garota com a Tatuagem de Dragão? Eu não entendi. Primeiro eu preciso confessar pra vocês que eu vi o filme antes de ter lido os livros. Eu vi o filme antes. Desculpa. Eu fiquei com um pouco de bronca desses livros na época, né, em que foram lançados. Quer dizer, na verdade não foi quando os livros foram lançados, foi quando o filme saiu, né, na época em que o filme tava pra ser lançado. Porque essa edição aqui, por exemplo, é de 2009. E assim, por volta ali de 2010, 2011, as pessoas só falavam desses livros e eu me cansei. Eu acabei lendo muitas coisas sobre, vi muitas resenhas, vários vídeos. E aí eu resolvi deixar pra lá. Mas agora parece que o pessoal deu uma sossegada, né, e como eu consegui os três livros emprestados com a Jéssica. Jéssica, muito obrigada. Tava na hora de ler. Bom, o livro vai contar a história, então, desse jornalista que acabou fazendo uma grande reportagem na sua revista, que é uma revista que predominantemente vai falar do mundo dos negócios, mas vai acabar colocando alguns outros temas polêmicos ali nas suas reportagens também. Ele acaba denunciando todo um esquema de corrupção em uma determinada empresa X gigantesca lá da Suécia. Só que ele meio que mete os pés pelas mãos, ele não tinha como comprovar algumas coisas que ele colocou nessa reportagem. Ele acaba sendo processado e tá se preparando pra ir pra cadeia. Nesse meio tempo, ele acaba sendo contratado por um senhorzinho de idade que mora lá nos cafundós da Suécia. Pra que ele escreva uma crônica familiar, né, a biografia de sua família. E, na verdade, o que ele quer, além dessa crônica familiar, é que o jornalista, né, o Blomkvitz, né, investigue pra ele um crime, né, uma coisa X que aconteceu com a família dele em meados dos anos 60. Acho que não vai ser spoiler pra ninguém dizer que é o desaparecimento de uma sobrinha dele, né. E, bom, ele já não tem nada a perder, né, ele acabou se afastando da revista, né, da qual ele era um dos sócios. Porque, afinal de contas, ele tá indo pra cadeia, ele vai passar, se não me engano, três meses. E ele acaba aceitando, então, escrever essas crônicas e investigar o desaparecimento dessa sobrinha. Ele acaba entrando em contato com a família toda, né, desse velhinho, que é uma família de ricaços malucos. E um tem mais problema que o outro. E ele tá lá tentando montar esse quebra-cabeça, ele tem lá milhões de fotos e tudo mais. E todas as anotações que esse velhinho fez ao longo dos anos. Só que, veja bem, ele é um jornalista, ele não é um detetive particular nem nada do tipo. Chega um dado momento em que a coisa ganha uma proporção em que ele precisa da ajuda de alguém. E aí ele vai entrar em contato com a garota do dragão tatuado. Que é a nossa querida Lisbeth Selander, que é uma das personagens femininas mais legais que já houve na face da Terra, sério. Ela é sensacional. Ela é simplesmente, assim, uma cyberpunk louca, que só fala quando é extremamente necessário. Mas ela é uma tremenda de uma hacker e ela trabalha pra uma empresa de detetives particulares. E, bom, eu não sei se eu estou conseguindo passar pra vocês o quão legal é essa história. O quão, assim, você começa a ler e você fala, mas por que? Por que é que esse cara tá investigando esse crime nessa família? Enfim, mas isso tá muito bem escrito. E te prende, realmente. Eu gostei muito do livro, ele realmente prendeu minha atenção. Mas eu concordo com algumas pessoas que disseram que o livro vai indo super bem. Vai prendendo sua atenção e, de repente, o autor fala assim, não, mas espere aí um pouquinho. E aí ele vai contar outras coisas e vai... Enfim, é como se a energia fosse subindo e, de repente, atinge um platô e... Aí você fala assim, e agora, né? Vamos ver o que está acontecendo com os nossos personagens. E ficamos nisso por muitas páginas até que, finalmente, a ação começa de novo e vai levando a gente pro final sensacional. Como eu já tinha visto o filme antes, né? Então, eu não tive, né? Aquela coisa, né? De quem tá lendo um livrinho de Agatha Christie ou qualquer coisa do tipo, né? De descobrindo quem é o assassino e coisas do tipo. Mas, mesmo assim, foi bem legal a leitura. Gostei pra caramba. Vamos falar um pouquinho do filme? Bom, primeiro eu preciso dizer pra vocês que eu adoro a abertura desse filme. É sensacional. Quem ainda não viu a abertura desse filme, dá uma pausinha aqui nesse vídeo. Dá uma olhada lá na descrição, que tem o link, tá? Dá uma olhada. Eu acho aquilo sensacional. E me remete um pouco aos videoclipes dos anos 90, na MTV e tudo mais. O que me remeteu a videoclipes do Nine Inch Nails. O que me fez prestar atenção lá pela terceira vez em que eu vi o filme, nos créditos. E adivinha, né? Quem é o responsável pela trilha sonora desse filme? O Trent Reznor. Trent Reznor já vem trabalhando com o David Fincher, né? Alguns filmes aí. Aquele filme do Facebook tem trilha sonora dele também. A música de abertura é uma versão da Immigrant Song, do Led Zeppelin. E é sensacional. A música, a imagem, eu adoro aquela abertura. O filme é bem fiel ao livro. Pra começar, o diretor do filme é um dos meus preferidos. Ele é sensacional. É o David Fincher, que dirige o Seven, Clube da Luta. E o Zodíaco, que é um filme que eu acho underrated, assim. Eu gosto pra caramba do Zodíaco. Não conheço muita gente que eu odeia. Mas enfim. Então, o David Fincher, a direção do filme é muito boa. As atuações são muito legais também. No elenco, então, a gente tem o Daniel Craig, né? O 007, como o grande jornalista lá, que tá resolvendo o caso ali da família. A gente tem a Rooney Mara também, no papel da garota tatuada. A Rooney Mara fez uma pontinha só num filme anterior, do David Fincher, né? No filme do Facebook. Ela é a namorada do Zuckerman, no começo do filme. Tem a Robin Wright, que não é mais Penn. Acabei de ver aqui no IMDB. Será que ela não é mais casada com o Sean Penn? Que coisa. Bom, eu acho ela linda pra caramba. Ela é a diretora da Millenium, né? Da revista, né? E ela é meio que amante do senhor jornalista. E o Christopher Plummer, que ele é sempre o velhinho legal nos filmes. Eu gosto dele pra caramba. Bom, entre o filme e o livro, eu gostei mais do filme. E vou dizer por quê. Porque o filme tem todos os melhores momentos do livro, né? O livro, como eu falei pra vocês, tem aqueles altos e baixos. Aqueles momentos de, ah, e agora vamos descobrir o que está acontecendo com o personagem X. E aí ele fica horas descrevendo o que está acontecendo com o personagem X. Então, no filme, né? Você tem os cortes, né? Você só tem o que é realmente relevante pra história, né? Então, talvez tenha sido por eu ter visto o filme antes, né? Que eu acabei achando que o livro teve esses altos e baixos. Essas paradas, assim. Mas que, pelo menos, pra mim, não estragou nada. Eu continuo achando o livro espetacular. Uma coisa que, pra mim, pelo menos, não ficou clara no filme. Mas que lendo o livro, né? Agora eu sei o que aconteceu. É que no começo da história a gente sabe que o jornalista, né? O Blomkvitz, ele foi condenado a três meses de prisão. E em nenhum momento ele vai pra prisão no filme. E no livro tem um momento Blomkvitz na prisão. Isso eu achei bacana. O livro também tenta dar uma explicada, né? No porquê que a Lisbeth é daquele jeito, né? O Blomkvitz, uma hora que está lá conversando com ela, meio que analisa ela. E pensa que o que ela tem pode ser a síndrome de Asperger. Ou algo parecido. Um talento para ver esquemas e entender raciocínios abstratos. Onde os outros não veem, senão a mais completa desordem. Bom, isso é ele pensando. Não é um médico diagnosticando nem nada do tipo. Eu com certeza vou ler os demais livros, tá? Já tô me coçando aqui pra pegar o segundo. O segundo filme ainda nem consta no IMDB. Então, não se sabe ainda se vai ou não rolar esse segundo filme. Provavelmente não vai ser o David Fincher quem vai dirigir. Nem o Daniel Craig vai ser o personagem, né? Do jornalista. Aparentemente o Daniel Craig fez o primeiro filme porque ele gostou da história. E não imaginava que fosse dar tanto dinheiro. E aparentemente ele está pedindo aí umas quantias exorbitantes pra poder continuar sendo o Blomkvitz no cinema. O que é uma pena porque eu realmente gostaria muito de ver as continuações dos filmes, né? Apesar de não ter lido o livro ainda, eu fico muito curiosa pra saber como seria no cinema, né? Bom, é isso então. Fica a dica desse livro sensacional e de um filme que eu achei melhor que o livro. Mas é a minha opinião. Inclusive foi o primeiro filme que eu vi com meu marido assim que a gente se conheceu. Olha que coisa linda. Que filme romântico pra se ver, né? Assim que eu terminar o terceiro livro eu volto pra fazer um vídeo só sobre a trilogia. E é isso então. Quem gostou do vídeo não esquece de dar um joinha, de favoritar, compartilhar. Beijo pra todo mundo. Até mais.